A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos hoje para o nono, último dia da nossa novena dedicada à Nossa Senhora das Graças. No dia de hoje, nós vamos falar sobre outra graça especial, essencial, a fidelidade na nossa missão. Oração à Nossa Senhora das Graças Eu vos saúdo, ó Maria cheia de graça, das vossas mãos voltadas para o mundo, as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu vos peço, de maneira especial, que me concedas esta que vos peço com todo o fervor de minha alma. Faça agora o seu pedido. Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe dele. Por isso, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que vos peço. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nono dia da nossa novena dedicada a Nossa Senhora das Graças. Nono e último dia. Você que já nos acompanha há mais tempo, que já reza outras novenas conosco, deve se recordar que normalmente o nono dia nós agradecemos. É um dia de ação de graças, é um dia de gratidão, um dia que nós agradecemos por aquilo que nós temos. Além de agradecemos por aquilo que nós temos, além de agradecemos pela nossa fé, pela nossa vida, o Padre dizia no dia de ontem que existem duas graças que são fundamentais. Além de todas aquelas que nós pedimos, nós precisamos pedir a graça da amizade com Deus. Precisamos também, e este é o tema do dia de hoje, pedimos, precisamos pedir a graça da fidelidade na nossa missão. Se nós formos observar bem, a vida da maioria de nós, a vida de muitos daqueles que rezam conosco, normalmente é uma vida de rotina. Temos, muitos são aposentados, mas mesmo aqueles que são aposentados, temos o trabalho cotidiano, a maioria das pessoas que nós nos encontramos são praticamente as mesmas, a maioria dos nossos horários são praticamente os mesmos. Por isso, querido irmão, querida irmã, além da novidade, muitas pessoas vivem aqui, principalmente jovens, vivem querendo novidade, querendo mudança. A vida não é feita de novidade. A vida não é feita de mudança. A vida deve ser feita de perseverança, constância, constância e fidelidade na rotina. A nossa vida é feita de atividades que se repetem. Sem percebermos, nós vamos envelhecendo, o tempo vai passando, e as nossas atividades são praticamente as mesmas. Por isso, nós não podemos perder o amor, o carinho, a devoção para fazermos daquilo que é rotina e essencial da nossa vida. Existem mulheres, muitas daquelas que nos acompanham, que precisam repetir o mesmo trabalho todos os dias. Tem pessoas que agora vão para o trabalho, tem pessoas que vão ficar em casa, vão cozinhar, vão limpar a casa, vão talvez lavar louça, lavar a roupa das pessoas da sua casa, todo dia praticamente a mesma coisa. Padre, como que eu posso fazer sem deixar isso entrar em uma rotina? Como que eu posso fazer sem que isso se torne apenas uma obrigação e algo que é comum, algo que eu estou apenas repetindo? Faça disso uma oração. antes de você começar a fazer aquilo que você está fazendo, faça uma breve oração. Vai começar a lavar roupa? Vai começar a cozinhar? Comece com o sinal da cruz? Vai começar a lhe cortar os alimentos? Ou vai começar a ir comprar alguma coisa para cozinhar? Faça o sinal da cruz. Jesus, eu te ofereço esse alimento que vai ser preparado. Que esse alimento seja preparado não apenas para fortalecer da saúde de energia ao meu corpo, mas que também sirva para minha alma se aproximar de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comece a cozinhar. Por que eu falo isso? As melhores confissões que eu atendi. As vezes que eu como padre me senti melhor atendendo confissão. Eu preciso ser muito sincero. Foram as vezes que eu lembrei de fazer uma oração quando eu estava começando a atender confissão. Confesso, muitas vezes aqui nós temos o confessionário, o padre trabalha na Catedral de Macau, nós temos o confessionário de modelo antigo, tem uma telinha, uma pessoa sentada de um lado, o padre do outro, o padre, em respeito à privacidade, por que tem esse tipo de confessionário? A razão é simples, em respeito à sua privacidade, do mesmo jeito que o padre não pode contar os pecados de quem se confessa para outro, isso eu seria, eu deixaria de ser padre, eu seria suspenso de ordem, isso daqui é um pecado mortal, um pecado gravíssimo, então acontece que a igreja coloca esse tipo de confessionário para quê? Para respeitar a privacidade das pessoas, tem lugar que é diferente, é confissão face a face, cada padre, cada bispo sabe como oferecer aquilo que é melhor segundo os conceitos dele, e aqui nós temos esse tipo de confessionário, então as pessoas que vêm se confessar, elas não me veem, algumas vezes, tenho que ser muito sincero, algumas vezes eu me recordo de fazer uma oração, eu sento, faço o sinal da cruz, sempre eu beijo a estola, mas algumas vezes eu faço o sinal da cruz e rezo, Senhor, abra o coração daqueles que vão se confessar hoje, abra a minha boca e a minha inteligência para que eu seja instrumento da tua vontade, e aí depois, muitas vezes, quando eu estou saindo do confessionário, veja, não gasta mais do que dez segundos, dizem, ah, não tenho tempo, conversa fiada, mentira, mentira, ah, não tenho tempo, não, é que esquece, ou tem preguiça, muitas vezes porque esquece, quando eu saio do confessionário, Jesus, que todas as pessoas que se confessaram hoje, cumpram a penitência e sejam perdoadas e não voltem a pecar novamente, Jesus, que eu reze por estas pessoas que se confessaram hoje comigo, Jesus, que eu não me recorde, que estes pecados, agora sejam esquecidos da minha alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, pego e vou embora, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Nós temos missões que vão se repetir todos os dias, mas se você não rezar, a sua missão, ela não é feita para Deus, é feita apenas para cumprir uma obrigação, coloque espiritualidade, coloque mística, coloque meditação naquilo que é ordinário na sua vida, não busque novidades, Jesus trouxe toda novidade trazendo a si mesmo, a grande novidade é Jesus, agora, aquilo que é rotina, aquilo que é ordinário, quando é feito com devoção, com oração, nos santifica, querido irmão, querida irmã, ame, valorize, tenha alegria pela sua missão, ninguém pode realizá-la no seu lugar, se você deseja, recline agora a sua cabeça, pai amado, pai querido, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, que todas as graças que nós pedimos durante esta novena, principalmente aquelas que os teus filhos pedem agora, que elas, se for para a santificação e para o bem de cada um, sejam alcançadas, nós acreditamos em um Deus de milagres, por isso, pai amado, pai querido, realize milagres, bênçãos, o impossível na vida dos teus filhos que agora rezam conosco, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, que a graça da amizade com Deus e da fidelidade na missão sejam alcançadas por cada um de nós, além de ser uma graça, é uma iniciativa, uma decisão pessoal, amado pai, pai amado, pai querido, Jesus, nosso Salvador, Divino Espírito Santo, abençoe a todos aqueles que agora nos acompanham, que permaneçam fiéis, fortes e sejam felizes na caminhada, que nenhum tipo de mal, de tristeza possa tirar a nossa paz e a nossa certeza que somos amados por ti. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja, irmão e irmã, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Que Deus te abençoe. A voz de Maria Minha alma anestesia Como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia A voz de Maria A voz de Maria Doce melodia Que me conduz Com plena harmonia O coração de Jesus As mãos de Maria É santa benção É santa benção É proteção Para a minha vida Tua voz doce Tua voz Maria Tuas mãos Maria Teu sorriso doce Que me faz cantar Te amo Mamãezinha 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 A voz de Maria A voz de Maria A voz de Maria Minha alma anestesia Como um bálsamo escorre Como um bálsamo escorre Sobre as feridas E as alivia A voz de Maria Doce melodia Que me conduz Com plena harmonia O coração de Jesus As mãos de Maria Sobre mim Estendidas É santa benção É proteção Para a minha vida Tua voz Maria Tuas mãos Maria Teu sorriso doce Que me faz cantar Te amo Mamãezinha Te amo Mamãezinha